Fala, galera! Hoje estamos com mais um vídeo e hoje... Por que eu tô com uma armadura, gente? E hoje, sabe o que a gente vai fazer, galera? Hoje nós vamos mostrar a atualização nova que chegou. E o nome dela é a... Temporada dos Insetos. E aqui está o outfit, tem tudo dele, ó. Também tem lá na parte de cima, também tem bastante coisa. Então vamos já pôr o quê? A camiseta nos Insetos. Até ficou mais bonitinho. Não, mas a roupinha é melhor. Para comemorar esse dia dos Insetos, o que mais veio? Também veio o pacote de Youtubers. Tipo no Peter Toys, que já veio aqui no meu canal. Tem o Tobias, que é o cachorro dele. Um balão no Tobias. Dois veículos, que é um skate e outra bicicleta. Outro que é na Luluca. É. Eu conheço ela. Então veio um novo pet de pandinha com óculos. Veio uma cadeirinha, uma caminha e uma cabeça gigante. Esse é de Youtubers aqui. O Família P.K. A Família P.K. Eu não conheço. Mas tem tudo isso que vocês estão vendo. Tem um capacete. Tem um fone. Tem um tênis madeirinho. E uma coisa para colocar no pet. Esse Youtuber que eu não conheço. Eu não entendi o nome dele. Que vem com um hambúrguer, com uma caixa, com uma roupinha e com uma bermuda. Então, gente. É tudo que chegou no jogo. Mas é claro que tem as caixas secretas, gente. Que eu, infelizmente, já peguei a maioria. E uma está bem aqui, ó. Uma estava bem ali. E em cima, lá na concessionária. Então, é isso. Spoiler exclusivo no canal. Para o vídeo aí. O Super Enzo vai voltar em um lugar que envende veículos. Espere. Então, o que é aquilo? O robô. Ele está aqui. Dá para conversar com ele? Ele não... Ele é invisível. Ele é um fantasminha. O Gasparzinho. É o Gasparzinho e o Zezinho. O mundo no PK-XD ainda estão os hambúrgueres flutuantes. Mas também tem outro robôzinho. Igual aquele fantasma. Mas vamos aproveitar, né, gente? E fazer o quê? Vou pegar uma das minhas skins aqui. É todo. Tem que ser Spider-Man. Vou pegar uma qualquer aqui. E voltar. Aqui. Eu ia escorrer qualquer mesmo. Pega a minha. Então, agora o que a gente pode fazer, gente? A gente agora pode fazer o quê? Fazer o quê? Criar alguns looks. Isso mesmo que você está ouvindo. Vamos criar alguns looks. Com alguma coisa. Então... Vamos ver. Eu vou escolher essa roupa. Tá. Não posso ver. Agora eu vou escolher... Essa calça... Aqui, ó. Eu posso ver qual eu escolhi. Eu vou escolher esse boné. Vou escolher... Esse pône... Essa luva... Esse sapato... Esse óculos... E... Essa máscara. E essa coisa para pôr atrás. Gente, eu estou assustada. Gente, o que aconteceu? Eu juro. Eu não sabia que eu conseguia. É a skin mais maluca do mundo. Agora, gente. Eu vou fazer... Um vilão. Eu vou ter que fazer um vilão, gente. Eu não sei como fazer um vilão. Então, acho que eu vou usar cinza. O que mais? Uma cara de um gravo. E eu volto quando terminar, tá? E, galera. Ficou assim meu vilão. Ele tem super poder. De voar um alto. E ele ficou bem maneiro. Eu decidi usar essa máscara mesmo. Pra, né? Fazer um vilão. Esse vídeo vai ter dois títulos. Então, vamos continuar. Agora, eu vou ter que fazer um super-herói, né, gente? Então, agora... Eu acho que eu vou... Com esse. Com essa cara mesmo. Uma... Cor de pele. O que mais? Para esse super-herói. Esse é o herói fogo-água. E tem os dois poderes. Muito maneiros. Então, vamos ver como que ele vai ficar com o seu super-herói. Caragem. Não, o cruz do mar. Não. Era... Seria mais nerd. E esse é o herói azul-fogo. Eu devia ter o poder. Boa, Regina. 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 Então agora Eu preciso fazer o que? Um palhaço Um palhaço Alguma coisa engraçada Sei lá O que eu faço Eu tenho qualquer roupa engraçada Gente, comenta aí se eu sei isso Porque eu não tenho muita coisa pra fazer Engraçado Engraçado Pra mim isso já tá hilário Porque ele já tá Respira Assim Assim tá bem melhor Agora o que a gente vai fazer galera O que a gente vai fazer Terminar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo gostado Deixa o like Tchau